Jorge! Jorge! Já comei de pescoço! Não sei se... Fala comigo, vai! É só fã! Fala! Desbaralha é seu! É? Mano, olha pra cá! É da minha mãe! Ele tá se divertindo muito! Abra a boca aí, mano! É o rei! Você vai pegar o rei! Nossa! O rei! O rei! O rei! É, 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 é. É o rei! Eu sou o rei! É o rei! É o rei! Amé! Mh, pile! Isso, o rei! O rei! Basta ir embora! Gato! Tomei! O rei! Roi! Pai! Amém! Vem! Não saí de mim, não saí de mim.